Joga a mãozinha pra cima, treine, treine, treine! É sempre assim, você vai embora, machuca, maltrata toda a minha vida E o meu fim, é conviver com a solidão, meu coração não acha mais saída Porque você não para pra pensar, que esse amor tá me machucando demais Decida de uma vez vou te deixar, joga a mãozinha pra cima, vambora galera Você me devora, mas depois vai embora, me deixando na solidão Tá em perto da cabeça, meu coração chora, é saudade da minha paixão Você me devora, mas depois vai embora, me deixando na solidão Tá em perto da cabeça, meu coração chora, é saudade da minha paixão É sempre assim, você vai embora, machuca, maltrata toda a minha vida E o meu fim, é conviver com a solidão, meu coração não acha mais saída Porque você não para pra pensar, que esse amor tá me machucando demais Decida de uma vez vou te deixar, que esse amor tá me machucando Você me devora, mas depois vai embora, me deixando na solidão Tá em perto da cabeça, meu coração sobe e chora, é saudade da minha paixão Você me devora, mas depois vai embora, me deixando na solidão Tá em perto da cabeça, meu coração sobe e chora, é saudade da minha paixão Você me devora, mas depois vai embora, me deixando na solidão Tá em perto da cabeça, meu coração sobe e chora, é saudade da minha paixão Saudade da minha paixão Saudade da minha paixão Saudade da minha paixão